É a Emanos da Quebrada Itaquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Para narrar mais um empate do Timão de Futebol e Ousadia. Diretamente do Santiago Bernaleste. O Timão enfrentou o patético Paranaense. Ou melhor o time que o Dadison está. O time que o Tiago Nunes iludiu nois torcedor corintiano. O jogo foi realizado pelo Brasileirão de Futebol e Pancadaria. Com dois minutos de jogo o time bicampeão mundial abriu o marcador. E que gol meus amigos. Puta que me pariu. Chapeuzinho do Mosquito. E golaço. Neste momento achei que iria ser fácil. Mas tinha muito jogo pela frente. Com várias chances perdidas. Que poderia ter feito gol mas não fez. Porque faltou um pouco de calma somente vista no Romarinho lá na Bombonera 2012. Mas o ditado é, quem não faz toma. E o Timão tomou o gol. Mas não vou mostrar porque eu não quero. Em seguida um escanteio cobrado pelo Fagner. Um toque de cabeça e olha o gol do Gabriel. 2 a 1 para o Timão. Golaço do Gabriel. Quem diria com 20 minutos de jogo 3 gols na partida. Com a bola rolando novamente. Catão amarelo pro Gabriel. KKK. E sim galera o patético empatou o jogo em um gol chorado. Pela nossa tristeza o primeiro tempo acabou empatado. Vamos iniciar o segundo tempo. E se você não teve nenhum infarto no segundo tempo. Você nunca mais vai ter infarto na sua vida. Porque esse segundo tempo não foi brincadeira não. Bola no travessão. Gil salvando na linha. Gustavo perdendo gol. E muito mais. Que jogo meus amigos. Olha só o ligeiro mosquito fazendo mais um gol. KKK. Pode sorrir. Pode pedir música no Fantástico. Porque o mosquito meteu rede novamente. KKK. Eu não entendo esse time do Mancini. Ou deixa nós muito bravo ou muito feliz no mesmo tempo. Parabéns a todos pela entrega e raça dentro de campo. O jogo ficou nos 3 a 3. Sim galera o patético empatou o jogo. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Mas parabéns a todos. O time jogou muito. Eu preferia 0 a 0. Para que motivo iludir no ex-torcedor. Mas é isso. Se inscreva no canal. Forte abraço. Vai Corinthians.